Fala pessoal, tá tudo bem com vocês? Se você tá em busca de uma TV de 4K, de 65 polegadas, dá uma olhada nesse modelo da TCL que é bem interessante, galera. Ela é uma TV bem sofisticada, muito bonita em relação a designer, mas com 4K que é assim, absurdo. Inclusive, ela tem um preço bem acessível em comparação a essa categoria 4K com HDR. Eu fiz até uma pesquisa de preço sobre esse modelo para poder deixar um link de referência para vocês aqui na descrição do preço mais baratinho do Brasil que eu consegui encontrar para ela. Então, quem quiser, é só acessar aí o primeiro link da descrição. Você vai poder conferir a ficha técnica, vai poder conferir todos os detalhes, todas as informações. E se você garantir a sua, lembra depois de voltar aqui no canal e também conferir, deixar aqui nos comentários dizendo a sua opinião, dizendo o que você acha sobre ela, sabe? Conferir o que a galera está falando também, para você poder estar opinando, sabe? Isso é muito legal e a participação de vocês é simplesmente, assim, sensacional. O modelo de Smart TV que eu quero falar para vocês hoje é a Smart TV LED da TCL, ou P6 UHD 4K com HDR. Pessoal, por que é importante você ter o HDR adicionado ao 4K? O HDR é uma tecnologia super importante para você ter definição e contraste entre as partes mais claras e as partes mais escuras. De nada adianta você buscar uma TV que tenha 4K que não tenha HDR. Você vai sentir muita qualidade, porque você não vai ter definição. Provavelmente você já deve ter passado por aquela situação que você estava assistindo um filme, estava vendo um desenho e, de repente, você não conseguia enxergar nada que estava na cena mais escura. É porque a TV não tem definição, ela não tem uma qualidade para poder fazer os pontos que são escuros ficarem definidos. E isso é um ponto muito importante para você que busca mais qualidade, principalmente para você que quer ter uma Smart TV mais moderna. Então, é importante que você conheça esses detalhes. Bom, nela você vai ter também acesso à Netflix, caso você tenha a conta na Netflix, dá para utilizar. Você tem o YouTube, ela é U3 linha, esse é um ponto muito legal. Ela também tem um RGB em relação às cores, então você vai ter um Ultra HD no 4K. Realmente dá uma definição muito grande. E a TCL, pessoal, ela está muito forte, porque ela vem com uma linha assim que está incrível. Os caras melhoraram muito a qualidade de Smart TVs. Atualmente, a TCL é a segunda maior fabricante de Smart TV do mundo. E os caras têm tudo aí para estar, em breve, sendo a maior do mundo, porque a qualidade está muito alta de fato. E eles melhoraram muito em relação à estética também. Não só a parte de software, de agilidade da TV, de como ela se comporta, mas também a parte de estética, o que deixa muito bonito. Porque a gente sabe que precisa existir produtos que eles consigam ter uma harmonia maior com o ambiente. Então, esse é um ponto importante também para quem quer ter sofisticação, para quem quer ter beleza, e também quer ter um produto de alta performance. Quem conhece TCL sabe que a performance é muito boa, sabe que parte de software os caras são muito bons. A TV super compatível com videogame, se você tem um PS4, se você tem algum outro tipo de videogame super tranquilo para estar utilizando, você pode conectar seu computador nela, se você quiser utilizar como um monitor secundário, por exemplo. Você faz trabalho de edição, você quer ter uma experiência de como seria se a pessoa estivesse consumindo o conteúdo que você produziu através de uma TV. Você pode conectar o seu notebook, o seu computador de mesa e utilizar o seu monitor secundário. Às vezes até para fazer alguma apresentação. É muito comum a gente ver em grandes empresas o pessoal apresentando relatórios, apresentando projetos em smart TVs. Então, acho que é uma opção bem legal para quem quer um produto mais sofisticado, um produto de mais qualidade, e que tenha dentro dessa categoria, óbvio, um valor mais acessível. Então, acho uma baita de uma TV aí, ela tem pontos muito fortes, e não é à toa que vem fazendo tanto sucesso. Até por isso eu quis trazer aqui no canal, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais. Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like, aproveita também para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, e também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha aí no grupo do WhatsApp, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você quiser saber mais informações, é só acessar o primeiro link da descrição, para poder conferir aí a ficha técnica, ver todos os detalhes, beleza? Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e até a próxima. Valeu!